E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, muito obrigado e a todo mundo que me apoia na loja. Se você não me apoia e quiser dar essa força para mim, só vir em loja de item, em apoiar um criador, minha tag é Coyote, a SP você vai estar me ajudando bastante, eu agradeço do fundo do coração a todo mundo que está me apoiando, muito obrigado mesmo. E hoje vai atualizar a loja daqui a pouco, às 11 horas da manhã vai ter atualização, pode ser que venha itens novos aí moçada, se você for comprar algum item natal aí, verifique se você está com uma tag de apoiador, se não tiver põe a minha que ajuda muito, e talvez pode vir aí os desafios de natal, se vir pode ficar ligado no canal que eu vou trazer vídeo para vocês. Queria mostrar que entrou outro personagem hoje, depois da atualização que teve agora de manhã, cheguei em novas tarefas, em coleção, eu já encontrei ele, esse personagem aqui é o Comando Nevado, então vou mostrar para vocês um local que eu encontrei ele, se você quiser completar aí o seu quadro aqui, a sua coleção de personagem, é só você ir na onde que eu vou mostrar para vocês, comprar a arma dele que você consegue ele aqui. Ainda não peguei o pé grande, esse 38 aqui é o pé grande que tem no mapa, ainda eu não encontrei ele, beleza? Então vou ajudar vocês a encontrar um novo personagem que está aí no mapa, teve atualização agora de manhã, pode vir que está até focos de neve aqui, e ele vai ficar nessa região mais gelada, onde que eu estou trazendo para vocês, tem a toca do gato, vai ficar perto do negócio de sorvete, um fold truck, chamas aí, aqui você encontra o novo personagem que entrou aí, não dá XP, mas para você quiser completar aí, é só vir aqui e ver, espera que tem um carinha ali, será que ele vai me atrapalhar? Então fica perto desse negócio aqui, vamos ver, está os pontinhos dele aí, aí já está aqui, aí você encontra ele aqui, vamos conversar com ele aqui, ele tem esse item aí, vamos comprar, ele já vai entrar, você pegando o item, ele já vai entrar, é outra arma exótica, opa, tem muita gente aí, então bem nessa região onde eu estou, aqui ó, você vai encontrar aí, deixa eu ver o nome dele aí, eu esqueci o nome dele, como que eu chamo, vamos conversar com ele aqui, eu não vi o nome dele aqui, alô, alô, não sei o que ele fala, vamos ver o que é essa arma aqui, opa, nossa senhora, traz aqui, dá o pé de gelo aí, essa também entrou nessa atualização aí, então bem aqui nesse carrinho de sorvete, você vai encontrar o novo personagem, deixa eu entrar aqui na minha, olha lá, já mostrou um negócio aqui, deixa eu encontrar na minha coleção, ele está aqui ó, concluindo comando nevado, então aí já concluímos, já pegando aí o novo personagem que entrou nessa atualização, então voltando aqui, e também queria falar para vocês que tem um novo rifle de precisão, acho que é bafo de dragão, que você encontra com a Renegade flamejante, então eu vou mostrar para vocês também agora, como vocês encontram esse aí, esse rifle novo aí, que é exótico aí, e também entrou outro rifle aí, que você vai precisar para fazer desafio de Natal, então eu vou mostrar para vocês onde vocês localizam esses dois rifles aí, tanto o rifle aí que você encontra com a Renegade flamejante, quanto esse rifle novo. Então hoje vim ajudar vocês a encontrar um novo rifle, que teve atualização agora de manhã, e entrou um rifle novo aí no mapa, quer dizer, entrou dois rifles novos aí, se não estou enganado aí, mas eu vou ajudar você a encontrar um, fica o personagem aqui da Renegade flamejante aqui, vamos ver se nós encontramos ela aqui, normalmente ela fica nesse lado aqui também, deixa eu ver se eu encontrar ela, já vou mostrar para vocês o rifle que entrou com essa atualização aí. Aqui ó, parece que ela já está aqui ó, para ver que tem uns pontinhos, aqui ó, vamos encontrar ela aqui, e vamos mostrar o novo rifle que tem no mapa, que você compra com barras de ouro, vamos conversar com ela aqui, cadê ela? Conversar então, aqui esse é o novo rifle, rifle de prisão, sopro de fogo, vamos comprar ele aí, ele é, nossa carinha hein, 1230 aí, V-Banks ó, vamos ver se dá conta de matar aquele cara ali, se for um boot nós mata ele, mas vou mostrar para vocês aí, o novo rifle aí, mostrado então, é esse rifle aqui ó, que entrou aí, deixa eu ver, é, parece um rifle normal, não sei se tem alguma diferença do outro rifle não, então para você vir ó, tem aqui onde que eu estou aqui ó, aqui ela fica aqui, e também aqui em cima, perto de chaminé chamuscante, você encontra aí a Renegade flamejante, é com ela que você compra esse rifle novo aí, quem entrou nessa atualização, aí, cara não é, eu pensei que era boot, já acabou minhas balas já, e outro local que você encontra aí a Renegade flamejante aqui ó, tem chaminé chamuscante, fica aqui nessa localização aqui ó, vou cair aqui, vou ver se eu encontro ela aqui, então é mais um local que você pode aí, encontrar ela para você catar o novo rifle de precisão que entrou no jogo aí, deixa eu ver se ela está aqui, normalmente ela fica aqui, e lá naquele local onde nós caímos lá, aí ela está aqui ó, então está dentro dessa casa aqui, aqui você encontra ela também, bem aqui perto da mecha chamuscante, aqui ó, aí ela está aqui ó, vamos comprar esse rifle cara aqui ó, na janela, você viu o meu amor, beleza então, esses são os dois locais que você pode, opa, tem outro rifle novo aqui também moçada, eu não sabia que tinha esse rifle não, deixa eu ver aqui, ah, vou mostrar aqui para vocês, esse daqui é, deixa eu ver o nome dele aqui, rifle de ação por alavanca, ah, esse daqui moçada, esse, deixa eu, não, não é esse daqui não, vou catar ele aqui, esse rifle aqui vai ter desafio aí de natal para você concluir, então esse rifle aí você encontra em baús e também aí no chão aí, pode ver que eu encontrei no chão aí, então esse daqui vai ser um rifle que você vai ter que causar dano também, ó, ó o barulho dele, então esses são os dois rifles novos que entrou aí, deixa eu ver esse, ó o barulho, é bem da hora, então esses dois locais aí que você encontra um novo rifle aí, deixa eu ver, deixa eu ver aqui se mostra aqui, longo alcance, rifle de precisão, rifle de precisão, sopro do dragão, é um rifle exótico, então é um novo, é, nova raridade para arma aí, beleza, então esse vídeo eu vim mesmo mostrar os dois rifles que entrou aí, já achei o rifle outro que eu não sabia nem que tinha, fui ver agora para vocês, quer dizer, eu tinha visto, mas não sabia que dá para encontrar ele assim fácil aí, então esse também foi um vídeo aí, então mais vocês têm gostado desse tipo de vídeo, se gostou deixa o like, se inscreva no canal, então é esses dois locais aí que você pode encontrar a Renegade Flamejante, se tiver mais algum local no mapa, escreva aí no comentário aí, para as pessoas saberem onde encontra esse novo rifle que entrou, depois dessa atualização de Natal, beleza? Beleza?